Já é noite de novo, e olha eu aqui sou prefeito do álcool dentro do meu corpo Eu querendo você e você tá querendo milhares de outros, que são só outros Dama vazia, tô na pede e vou voltar pra ex, porque o que ela fez ninguém fez Eu quero mais uma, duas, três, vazia, você foi tão fria, teu amor cruel me levou ao céu e me jogou de lá Eita coração idiota, tu usou escolha amor e o besta ainda Me quer de volta, tô amando amar quem não se importa Eita coração idiota, tu usou escolha amor e o besta ainda Te quer de volta, tô amando amar quem não se importa Eita coração idiota Já é noite de novo, e olha eu aqui sou prefeito do álcool dentro do meu corpo Eu querendo você e você tá querendo milhares de outros, que são só outros Cama vazia, tô na pede e vou voltar pra ex, porque o que ela fez ninguém fez Eu quero mais uma, duas, três, vazia, você foi tão fria E o amor cruel me levou pro céu e me jogou de lá Eita coração idiota, tu usou escolha amor e o besta ainda Te quer de volta, tô amando amar quem não se importa Eita coração idiota, tu usou escolha amor e o besta ainda Te quer de volta, tu usou escolha amor e o besta ainda